Pessoal, beleza? Então, diagnóstico rápido aqui nesse pejôzinho aqui ó Esse carro chegou pra mim aqui, teve em outra oficina ontem O pessoal, infelizmente, não tinha lá os recursos apropriados pra solucionar o problema Fizeram alguns procedimentos que realmente precisavam, porém não resolveu o problema do carro, tá bom? Aí esse carro chegou pra mim aqui reclamando fraco desempenho e consumo elevado Entrei com o scanner aqui da Napro, fiz o diagnóstico, me acusou o sensor de temperatura da injeção e injetou dois Quando eu fui averiguar lá, o problema tava, o sensor de temperatura da injeção oxidado aqui no terminal O sensor é relativamente novo, mandaram lavar o motor e ficou umidade lá e oxidou Fiz uma boa limpeza lá, resolvi a questão do sensor de temperatura Tirei ali a bobina pra ter acesso ao injetor Descobri que o injetor tava desligado, tá bom? Também coloquei no local Limpei a memória de avaria e o carro voltou normal, tá top Só o tot Igual o carro novo Mas o que eu quero passar pra vocês é o seguinte Veja aqui ó, um scanner simples Chinesinho, tentar focar aqui Pessoal Combustível equilibrado a curto prazo e combustível equilibrado a longo prazo Alguns outros scanners da ajuste de curto prazo e ajuste de combustível de longo prazo O que que ocorre aqui? Qualquer scanner em chinês que seja aí de 250 reais ou de 200 reais Vai ler esse parâmetro aqui do carro, pessoal E isso aqui, pequeno conhecimento, você tira bastante conclusão, tá bom? Ajuste de curto e longo prazo Ele vai ver a eficiência da sonda Ele vai ver o sensor de temperatura da injeção Ele vai ver o eletroinjetor, se tem injetor injetando mais ou menos Ele não vai indicar exatamente qual o injetor Mas ele vai dar uma diretriz Ele vai falar, olha Esse carro tá injetando mais, tá injetando menos Tá bom? É sempre importante ver isso aqui, ó Tá bom? Scanner, como dizem os grandes aí da rede Scanner não é somente pra ler código de falha Uma tela ali Consegue mostrar muita coisa, beleza? Vamos junto 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 Vamos junto